Amorzinho daqui eu, o amigo Rubinho E aí Rubinho, um abraço pessoal Beleza, beleza Aí atrás vai Rafaela, Maia A Neide Cadê a Pepinha? A Pepinha ali não falha Balança muito A Pepinha não falha, viu? A Pepinha é A Pepinha tá em todas É o mascote ali Estamos indo ali pessoal Pra mais um domingo de sol Como é o nome do local de Navai, Nilce? É? Como é o nome do local de Navai mesmo? Serrote? Serrote, né? Serrote, serrote Município de Aluiz Medrado, Bahia É isso aí, lá nós mostra mais um pouco É O aeroporto que Salvador tem é A Calim Olha isso aqui Tudo bem pessoal Estamos indo aqui A mais um passeio A gente vai ali na roça Aumentar o domingão aí De sol Aumentar pra ver a turma Serrar a moeda na roça O ramo É o ramo É o camarão Camarão A gente vai comer o camarão hoje na roça É o camarão É na roça ainda não? Cadê a menina do vídeo que não tá gravando vídeo esse dia? Ah rapaz, tá devagar Ah não era a roça que gravava Vitória Vitória É O pessoal sente falta de Vitória Sempre pergunta Cadê Vitória? Cadê Vitória? Cadê? Aí ó Pelo menos o limão tem Tudo amarelinho Será que o limão vem aqui? Ali é Olha lá Tem mais Ah rapaz Vou perguntar pra gente É Estamos quase lá Ali é liso né? É liso Eles já vêm perto do serrote já rapaz Cresceu isso? Nunca fui ali do medrado É né? Qualquer dia não vai lá Qualquer dia não vai lá Esse é o nosso serrote Vender muito por essas estradas Chegou A gente estamos chegando galera Estamos chegando aqui Aqui é o sítio Venina menina Sítio Moreira Moreira Joaquim Ela volta Ela volta Para Venina Vai estragar meu vídeo menina Vai se joga que eu deixo É lá Eu estava indo para as portas Mas vem lá Eu estava indo para as portas Já está É vem lá E aí Ô Tui Beleza Aqui não tem patatinho Aqui tinha até internet Bota aqui direto Bota aqui direto Ou bota para lá Bota É pode botar assim É né? Estar para casa é melhor né? É É É Dá um alô aí o pessoal Tá dando um alô aqui ó No vídeo Dá um alô aqui o pessoal Que aí? Dá que dá? Pode ir Aê Luiz Chegamos no teu Chegamos no teu sítio Luiz Vou acertar ele tudo É Que é bom que a coisa Aqui a gente já bota ele na som É É já O dia que estava chovendo aqui foi massa Botei aqui dentro Ué Bom pessoal Chegamos aqui na casa da Juliana Ditoinho Né Jula? Radiou Feijãozão aí hein? Radiou Não galo não Feijãozão né feijão Não tinha feijão Ih rapaz Tá cheiroso o negócio aí Maravilha Ui Fogãozão E ali o Toninho tá fabricando um fogão Fogãozão Fogãozãozão Fogãozãozão Jabalho feijãozão Aham é Botocózão Tem que verificar Botocózãozão É rapaz Pô eu trouxe marco Então quer dizer que aí agora Falta só rebocar o resto Entrou é Rubi Entrou é Rubi Por dentro? Já tomei café de um serviço Pra ver É legal, legal Amanhã termina, né? Olha galera, a vista aqui como é Coisa linda aqui a vista Maravilha pura, pessoal Domingo na roça é tudo de bom, hein? É isso aí Cobertura, grande, boa Maravilha pura, galera Bom, pessoal, estamos aqui Aqui a estrada Aqui, né? Vai para Eliso Medrado Eliso Medrado Santa Terezinha Para esse outro lado aqui, ó Amargosa Amargosa, esse botão de Jesus Esse aqui é o sítio Como é o nome? É Campo, Moreira Família Moreira Jorginho e mais A família toda, aí Sítio do Sítio do nosso amigo Luiz Amigo e cunhado Maravilha pura, né? E aqui é a casa do meu tio Tonho Daqui a pouco eu gosto mais de vocês Vamos aqui, pessoal Na casa do Luiz Luiz Na casa do sítio do Luiz E aqui é a canela de caruru Olha, olha Olha, que delícia Muito bom Maravilhoso Só aguardar para comer o caruru Agora é só esperar para comer É que ela fica bem joada quando eu viajo Ah, depois para, né? É Legal E aqui na mesa já tem feijão Tem arroz E a perpinha está aqui, ó Esse reservatório aqui já tem peixe dentro Tilapia e piaba Nossa, serronda Vem cá, dele Vem cá, dele, mostrar uma coisa Vem cá para mostrar uma coisa Cheio de alevino, né? É, tem um monte Aí a gente ficou com dor de matar eles Aí eu vou ter mais água Aí depois tu vai esperar crescer E pega e solta lá Isso, quando ele crescer A gente transporta para a lagoa lá Era bom se pudesse machiar eles, né? Eu não sei como é que faz, não Para não reproduzir Porque se ele reproduzir, ele não cresce, né? Não sei, né? Cresce, não Porque ele está bom de piaba, né? É, por isso que ele está pequenininho assim, ó Ele não está crescendo Porque o espaço é pouco E aí não tem como eles Mas eu vou levar tudo para a lagoa E aí tem um monte de aliváquina grande lá, né? É Enquanto tiver água ali A gente for secando as pescas É, é bom Tudo aqui Eu ia te mostrar o lugar que eu vi o gato lá Que gato? Um gato branco uma vez De noite O gato começou a crescer Foi lá e foi mesmo De noite? É lá, lá naquele limpo lá, né? Ali, ali, ali O nozinho de lá de Zeca de Bil Passando na boca da mata Sai um gato branco Isso aí eu consegui enxergar? Um gato branco Brilhava igual uma luz Eu estou no lugar, eu estou no ouro Sério, ainda escorreu atrás do gato O gato começou a crescer Aí desceu aquele pasto abaixo ali, ó Foi mesmo Shot Era um shot Pepinha, volta aqui, Pepinha Você tem a cara de galinha Devagar Devagar Rafaela Aê pessoal Cara de galinha Devagar Rafaela Tu vai logo Aê Rafaela que não sabe dirigir esse negócio Aê Rafaela Aê galera O nosso posto de saúde Onde a gente passava no médico de antes De primeiro era aqui, ó Fizeram a reforma Ficou bonito, ó Espera aí Rafaela Tá dançando, né? Sem vergonha Olha lá Posto de saúde do serrote Chegamos aqui perto da casa do nosso amigo Dio Lá tá aí o meu ruminho mais uma vez no pé de rádio Onde é aquele carrinho meu, viu, Nito? Ele deu bom, né? Rapaz, nem água baixa aquele carro, acredito? Graças a Deus, né? Quando você pega um gato O que gastou de lá pra cá? 380 conto Não gastou nada, né? Ele falou Eu vou comprar um desse pra mim também Quando você pega um carro no lidador de cabeça É outra coisa, né? Ficou tozinho, meu irmão É um VVT, mas é bom demais, sabe? Uhum Depois o carro maior dá pra ir a qualquer lugar, né? Dá Os pés altos Uhum Ah, esse carro tem cada buraco Que isso que é mais Hehehe Tem não? Ah, eu tentei uma ali, ó Oi Tá puro? A gente vai daqui não, né? Tá puro puro? Tá Vai Pode ir se quiser ir naquilo lá No qual? Tem alguma? Pode, se tiver pode ir lá, pô Vai por aí que não roda